Desfrute das melhores sequências do reggae com o DJ Gabriel Woods Gabriel Woods Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra não ser um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu canso o corpo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível segurando a mão Roda, roda, atirava foda Se não tivesse sido morto não pegava não E hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé DJ Gabriel Woods DJ Gabriel Woods Com sua sequência conquistadora Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra não ser um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu canso o corpo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no clave, sigo segurando a mão Roda, roda, atirava foda Se não tivesse sido morto não pegava não E hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser E hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser E hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser